Nos últimos meses, a cafeicultura tem vivido momentos difíceis, com a instabilidade climática, secas severas e também a geada, mas a alta nos preços dos combustíveis e dos insumos. Como será que o produtor tem feito para driblar esse momento conturbado? 20% dos 280 hectares da fazenda do Amauri foram atingidos por geada, e a perspectiva de safra já era baixa por conta da seca. A produtividade vai afetar aqui no geral entre 30% a 50% de quebra de produção, praticamente com todo o produtor. Em relação aos preços futuros, o que o senhor imagina? Os preços a gente estava com a expectativa melhor, o mercado vem caindo agora, com fatores externos e a chegada da colheita, mesmo que ela seja menor, está chegando, então vem produção nova no mercado, então tem caído o preço, mas a gente espera que isso seja temporário e que volte a subir. O cenário fica mais complicado ainda para o pequeno produtor. Os custos de produção praticamente dobraram. Está suado continuar com os manejos necessários. Olha, para a gente está difícil. Eu sou pequeno produtor, a gente lá na roça é uma coisa, mas quando a gente chega nas barracas aqui para a gente ver o preço do fertilizante, a gente está tendo que pensar e balancear para saber como vai ser daqui para frente. E para poder fazer o manejo de forma adequada, sem que isso prejudique a produtividade? Olha, está difícil, porque muitas vezes a gente larga de fazer um investimento fora, que a gente é de necessidade, para a gente investir na lavoura. Então está ficando meio difícil esse ano. A geada atingiu lá metade da minha lavourinha, né? Eu cortei embaixo, mas é sorte que eu colhi café esse ano. Mas eu tenho dó de quem não colheu, né? Porque a pessoa que não colheu, igualzinho eu tenho umas irmãs lá, foi pior, né? Ainda bem que eu colhi o café. Mas estou lá cuidando. Qual é a expectativa do senhor daqui para frente? Uai, é continuar cuidando, porque se deixar, se abandonar, fica pior. Eu sempre gostei de mexer com o café. O café é o ouro, né? O café é... Eu não sei fazer outras coisas, fui comerciante muito tempo, mas eu nasci para ser roceiro mesmo, para mexer com roça. A região já é uma região propícia, o cafeicultor, o produtor aqui é um produtor já bom, né? E com mais esse empurrãozinho, né? Então hoje está... Infelizmente no último ano foi um problema de clima. Não está tão bom em função disso. Seca, geada, mas isso também é uma coisa passageira, se Deus quiser.